O prédio azul está ameaçado. Talvez as achadores do prédio sejam um feitiço. E se tem um mistério a ser desvendado, Bento, Sol e Pipo podem solucionar. O prédio azul depende de nós. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os invencíveis. Os inseparáveis. Detetives do prédio azul. O filme. Segunda, uma aventura mágica. Na sessão da tarde. Na sessão da tarde.